Escravos de faraós, o mestre nunca revela para os seus discípulos O que eles ainda não têm condições e nem preparam para compreender A verdade sobre a criação, sobre Deus, sobre o homo sapiens Sobre a vida, sobre a morte, sobre o mal Sobre a santidade Sobre a alma Sobre a alma